Olha só, pessoal, essa parte aqui, ó, aqui embaixo tá toda no mato, ó, vejam só, como tá alto, ai meu Deus. Da última vídeo que eu fiz aqui e mostrei pra vocês, eu tinha enroçado isso aqui tudo, tava bem bonito, mas, é, ó, por exemplo, ó, inclusive aqui onde eu vou passando, ó, chega, tá fofo aqui, ó, foi a parte em outubro e novembro, foi a parte mais seca, e o mato queimou, que é, morreu, e eu não rocei. Então agora tá nascendo por cima, aí fica a parte embaixo fofa, e isso é péssimo pra roçar. Muito ruim, só essa parte aqui, ó, que é essa parte, que não nasce muito no mato, é aqui que eu vou fazer a casa, pelo menos um chalézinho, pra gente ficar, não é tão grande não, só, não é tão grande não, eu tenho medo dessa barreira aqui, ó, mas já teve inverno rigoroso, ela não caiu. Mas eu devo fazer um muro, alguma coisa longe, vamos fazer pro próximo. Aí a saída vai ser por aqui, a descida tem uma estradinha, mas o mato tá tomando conta. Cresce, não é calinar o pé de jamba, ó, tá bonito, ele não vai mais. Também tá escapando. Ó, só tem mato. Quando eu, essa palmeira tava feia, ó, ela já vai, já começou a ficar bonitinha de novo. E você quer pé de que? Não sei. Aqui as palmeirinhas, calininha, que eu tava, com medo que elas morressem, ó. Tava amarelo secando, ó, já tá ficando verde. Aqui, novamente aqui. Ali tem um pé de caixanhola, aqui na frente. Agora é mato demais, pra gente... O cara passar aqui, né, Calina? Tem que ser a semana toda, trabalhando aqui. Porque mão de obra, pessoal, hoje em dia tá difícil. Olha aí, seu Antônio. A gente já colocou, baixa mais essa calça dele, Calina. O pijaminha dele, porque aqui tem muita... Tem muito buruinho, quem sabe o que é buruinho aí? É um mosquitozinho pequenininho que pica. E ele fica com alergia, fica todo pinicado. Se não, coloca isso aí. Olha que lindo, papai. Vai, segura a garrafa. Vai, deixa o pessoal. Fala. Oi, diga, pessoal. Tô no sítio. Tô na garrafa. Ó, essa parte foi que eu rocei ainda. Quer mandar beijo, né? Não é beijo, pessoal? Pessoal, deixa eu mostrar aqui. Tira aqui, Calina, essa... Sombrinha. Ó, que eu tava mostrando pra vocês. Olha o tanto de maracujá. Entrei dentro do mato ali, Jurema ali. Calina entrou, porque não dava pra eu entrar. Tá ganhada, ó. É, tá mesmo. Calina tem coragem, viu? Ela não abre, não. É nessa ali, naquele mato ali na frente. Tive que ficar agachada pra poder... Ela... É... Tem um pé de maracujá que nasceu na cerca. Aí ele foi ramando em cima dos outros mates. É de Jurema. De Jurema. E como a gente não vê muito aqui, ele... Foi amadurecendo. Olha, Calina, não tem, ó. Daqui eu tava vendo, ó. Tem dois amadure ali, ó. Mas no pé? É, no pé. No pé. Segura aqui. Pra eu ir lá. Segura aqui, pra eu ir lá. Tá. Filma lá, eu tô pegando. Deixa o microfone. Aqui, pessoal. Tem alguma catinha de podre aqui. Parece que morreu algum animal. É aqui o pé. Eu passei aqui, não vi. Esse maracujá veio de longe. De perto eu não vi, veio de longe. Ó, dá um zoom aí, Calina. Dá pra dar o zoom? Tem uns pés de banana ali. Se tivesse banana, ia levar. Tem mato, viu? Deve ter muito aqui dentro desse mato. É ter caído. Não dá pra ver, é bom porque nasce. Se tiver algum que caiu aqui, ele vai acabar nascendo. Ó, Calina, aqui. Aí, é caindo. Ó. Isso aqui é um pé de jaca, ó. Dá um zoom. Tá bonitinho, tá? Pé de jaca. Esses outros aí são pés de pitomba. Esse aqui, ó. E esse aqui é pé de pitomba. Eu vou olhar aqui, Calina. Tem um pé. Ó. Calina. Onde nasceu um pé de manga, ó. Dá um zoom. Sai não, olha. Aqui é um pé de manga. Nasceu mesmo na seca. Um pé de jaca também. Ó, aquele pé de... De mulugu que eu plantei, ó. Eu acho que ele vai criar folha agora. Porque ele tava bem feio. E tem uma aguazinha no pocinho, viu? Gente do céu. Eu gosto aqui desse local. Agora só falta... Né, Calina? Se a gente tivesse uma casinha aqui, ó. Se a gente tivesse uma casinha, pelo menos nenhum vão. Então, vamos ver se a gente faz esse ano. A gente passaria os finais de semana aqui, ou alguns dias. Quando a gente não tiver esse aula. Quando a gente não tiver aula. Aí dá pra ir ajeitando. Porque se você não tiver dentro. É, o mato cresce. Toma conta. E outra. Pra você encontrar mão de obra hoje em dia. É tão difícil, tão difícil. E outra. Aquele negócio. Como eu não estou aqui. Aí pra botar uma pessoa pra trabalhar aqui. A diária, eu saio no pré-juízo. Porque a pessoa acaba não... Não seguindo os horários direitinho. Se aparecesse alguém querendo ir pra eleitar. Pra roçar. Eu fazia isso aqui. Olha lá. Já tá se preparando. A chuva daqui, ela vem daquele lado lá. Olha como já tá. Já escutou uns... Uns trovões. E eu vi na previsão do tempo. Que lá pras cinco horas. Cinco horas. Seis horas vai... Tem... Sessenta por cento de chance de chuva aqui. Vai chover mesmo. Vai. Dá pra tu levar lá, tá? Porque eu tô escorregando. Tá vendo, cara? Foi aqui. Eu roceio. Semana retrasada. Mas você... Olha o mato como já tá. Isso aqui, ó pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Era o mato que tava grande. Aí ele vai se decompondo. Porque aí ele vai se decompondo. E o mato vem com força. Porque serve de adubo. Pezinho de manga. Eu acho que ele ainda vai botar. Que ele bota geralmente em abril. E aqui, será que tem alguma jaca madura, cara? Vamos olhar, né? Agora as plantinhas, olha. Estão lindas, então. Aqui, pessoal. Um pé de pimentão. Infelizmente, tá no mato, ó. Tem uns pimentõezinhos, ó. Ainda tão pequenos. Ó, mas vão crescer. É porque o mato tá tomando conta. Não sei o que é um grande. Esse mato aqui sai. É o melão de São Caetano. Ele sai pegando. Mas ainda tão pequeno. Tão pequeno. A terra aqui é boa. Tudo plantado, ó. Agora aqui, ó. Eu tenho que limpar isso aí. Que é o barreiro, ó. Ele secou. Mas pelo rasoado de... De bicho aí. De sopa, ó. Ó. Significa dizer que tem água. Essa parte aqui eu limpei. Ficou bem limpinho. Mas... Olhem só. Como já tá cheio de mato. Não dá vencimento, não. Infelizmente... Tem que ser... Alguém aqui. Ei, meu cara Adão. Adão. Meu amigo Adão. Vem me ajudar aqui no sítio, rapaz. Olha aqui o pezinho de... De acerola. Ó, as coisas já ficam chegando perto, ó. Já tirei o mato aqui dele. Pra ver se ele vai... Porque ele tá bem feio. Feio aí. Eu coloquei... É... Aqui, ó. Eu coloquei... Uré. Ele cresceu bastante. Ele cresceu bastante. Mas ele tá feio. Se você ver essa água aqui do poço, é bem limpinho. Bem limpinho mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui a água. Olha aqui, Kalen. Como tá bonito. Esse pé de... Um pau. Pé de coco. Pé de... É... Goiaba. Já tem goiabinha. Tem. Esse é aquela goiaba gigante. Tem macaxeira aqui, ó. Mas tem macaxeira lá em casa ainda, não? Acabou? Não. Sério. Não. Fica. Mas aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui. Já vem chuva ali. Tem um pé de abacaxi. E aqui o pé de maracujá. Que eu vou ver se tem maracujá ainda. Deixa eu ver aqui dentro. Ah, não tem mais não. Ah, tem, mas tá verde. Ó, tem maracujá, mas tá verde. Tá verde, Kalen, maracujá. É aqui o pé de... Como é o nome? Araçá. Tava bem carregado, mas... Esse aqui é bem docinho. Esse maracujá daqui, viu? É porque ele tá concorrendo com o mato. Olha aqui, pessoal. Ó, ele é gigante, mas ele é... Não colocam muito grande, não. E eu acho que alguém deve tirar também. Alguém passa aqui e tira. Só tem uma dúvida pequena. Vou pegar. Essa parte aqui, ó. No ano passado eu plantei de feijão. E milho aqui. Esse ano eu vou limpar a mesma coisa aqui. Vou plantar a mesma coisa. Tirei esse mato, já que... Que tá chovendo. Eu vou ver se eu venho quarta-feira aqui, Kalen. Quarta-feira pra eu limpar aqui, pra gente já plantar. Porque eu acho que agora no inverno vai pegar. Não é? Ó os pés de banana ali. Bonito. Bonito, né? Tu gosta aqui, Kalen? Tu gosta aqui? Bonito, né? Tá bonito. É interessante, ó. Essa parte aqui, pessoal, tem um hectare. Ela vai lá, tá naquela árvore lá em cima. Que ele não é aquela palmeira. Depois é a palmeira. E a gente comprou isso aqui depois. Olha o pé do mangá lá, florando. Tá vendo? Ele nisso que ele é o último que bota. Ó. Ele florando. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tá florando. Assim como eu tô falando. A gente comprou isso aqui por último. E eu gosto tanto que tá aqui, dessa parte. Essa outra parte, são dois hectares. Ela é grande, mas a gente tá tendo um problema aqui. Com o vizinho. Porque o meu vizinho aqui, Ele, quando eu comprei, Foi tudo certinho. E, depois que eu comprei, Ele começou a fazer confusão. Dizendo que não era Dois hectares. E que ele tinha uma parte aqui Que não tem na escritura. Tem na escritura. Pra não ter confusão com ele, Eu entrei na justiça. Aí tá na justiça aqui. Tá rolando. Pra gente ver aí, como é que vai ficar. Porque, inclusive, Ele fez até uma cerca aqui dentro, Sem poder. Tem me estressado muito, Essa parte. Já teve audiência e tudo. Falta a decisão da juíza. Aqui na frente, Onde tem aquele pé de... Esse primeiro pé de árvore. Ele fez uma cerca. Dizendo que a terra dele é dali. Só que não é. A terra dele é bem mais na... Ele não tem, na verdade, Aqui na frente. A gente tá... Eu dei 10 metros pra ele de frente. Pra ele passar. Pra parte de trás. Que é a parte lá de cima. Que é a parte deles. E aí, tá me esperando O veredito da juíza. Que pra eu poder roçar isso aqui. Fazer a cerca. Deixar tudo certo. Já fiz a cerca. Tem a parte que já acerquei aí. O ano passado, Eu não plantei aqui. Porque ele colocava a vulgada aqui dentro. E eu fiquei sem plantar. Eu até vi, ó. Fiz um vídeo roçando isso aqui. Com vocês. Onde eu ia plantar milho e feijão. Aí na semana que eu rocei, Ele foi só tolgado aqui dentro. E foi na semana que eu entrei na justiça. Que ele não podia fazer isso. Que é a terra dele lá em cima. Mas não tinha... É... Não tinha a cerca. E eu tentei fazer vários acordos com ele. Ele não aceitou. Ele quer porque quer que divida. Que a terra dele venha até aqui, ó. Onde tem essa árvore aqui. Depois desse pé de coco aqui, ó. Essa primeira árvore. Ele quer que... Que a cerca dele fique aí. E eu suba. Fica com... Diz é que tá lá em cima naquela mata. Mas só quando eu comprei. Eu não comprei a terra lá em cima. Eu comprei aqui embaixo. O dono que me vendeu. Tinha a terra aqui embaixo. E... É... Eu dei um espaço pra ele. Pra dizer que tá ali. Mas ele não quis. Eu tentei fazer acordo. Deu uma metragem. Pra ele poder passar. Ele não quis. Aí agora tá na justiça. Enquanto isso. A gente fica esperando. Aí enquanto isso não se resolve. Eu fico aqui, ó. Plantando esse... Nesse outro... Essa outra terra aqui. Ok? Depois a gente vê o que é que vai fazer. Então, pessoal. Um abraço aí. Foi só um vídeo pra mostrar pra vocês. Nunca mais eu tinha filmado aqui. Eu... Eu mostrei. Olha. Já vem chuva ali. Já se preparou. Já vem chegando chuva ali. A gente vai bater em retirada. Um abraço aí pra vocês. Obrigado por assistir. E... Vamos acompanhar. E aqui, ó. Mesmo até na roçadeira, tá? Tá complicado. De dar vencimento ao mapa. E aqui. E aí, papai. E aí, pessoal. E aí, tchau. Ó, pessoal. Tô todo empacotado por causa do moroinho. Tchau. E beijo pro pessoal. E beijo. Manda beijo. Calenha se sujou todinha. Sei como é. Eu vou trocar de roupa. Diga aí, ó. Oi, pessoal. Fala aí pro pessoal. Tchau. Lindão de papai. Dá beijo. Manda beijo. Dá beijo pro pessoal. Solta beijo. Assim, ó. Vai. Tá com vergonha. Tá com vergonha, né? Mas já tá falando um bocado de palavrinha já, né, Calenha? E aí, valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo. Agora ele fez. Agora você quer, né? Fale. Diga aí. Oi. Fale. Quando eu tirar a câmera, você fala. Sim. É o chinelo. Tu vai apresentar? Vai filmar pra papai ou vai apresentar? Vai? Oi, pessoal. Antônio fez. É um ano e sete meses agora. Dia quinze de fevereiro. Então, abraço, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau.